E hoje completa seis meses que uma idosa de 81 anos de Penápolis desapareceu durante uma excursão para o Santuário de Aparecida. O caso repercutiu na região, nas redes sociais e as buscas da família pela idosa continuam. Há seis meses, a Angústia toma conta de Aparecida. Ela é a filha mais velha da dona Berenice. A idosa de 87 anos desapareceu no fim do ano passado durante uma excursão para o Santuário Nacional de Aparecida no interior de São Paulo. Ela estava no ônibus, sentada do lado de fora do ônibus, aí ela queria um guarda-chuva. Aí a minha irmã e a minha sobrinha deixaram ela um pouco sentada e falou para a amiga, dá uma olhadinha na minha mãe. Só chegaram na feira e já voltaram, uns 20 minutinhos. Quando elas voltaram, a minha mãe já não estava mais, já tinha saído. Ela disse que ela passou pela mulher do sorvete e falou. A mulher falou assim, onde a senhora está indo? Ah, eu estou indo embora. Ela falou assim, estou indo embora. Aí ninguém viu mais ela. Dona Berenice era devota de Nossa Senhora Aparecida e todos os anos ia ao Santuário para pagar promessa. Em cada viagem, ela lembrava das filhas e das netas e comprava lembrancinhas para cada uma delas. Mas desta vez, só os presentes chegaram. O desaparecimento repentino ainda é um mistério para todos, inclusive para a polícia que investiga o caso. E trabalha com as hipóteses de que Dona Berenice tenha entrado em um ônibus errado ou esteja perdida na cidade. Por meio das redes sociais, a família tem divulgado o caso. Além disso, as filhas têm mantido contato com moradores de Aparecida do Norte e região. Eu sinto assim, que não aconteceu nada de ruim com a minha mãe. Eu sinto que ela não morreu. Que ela está com alguém, alguém está cuidando dela. Está em algum lugar e sem memória. Ela vai estar sem memória, minha mãe. Porque se ela estivesse com memória, ela pedia ajuda para a polícia parar. Falar, vó, estou sumida, sou de Penápolis. Me ajuda, minhas filhas moram lá. Mesmo sem notícias da mãe, as filhas continuam em uma busca incessante. É assim, é uma falta muito grande. Mas como a gente tem um Deus grande, poderoso e a gente está na nossa fé, para tudo nesse mundo há esperança. Vamos na fé e ficar na fé, que ela vai vindo e vamos abraçar ela pela última vez. É a fé que eu tenho dentro de mim e é grande a fé que eu tenho. Porque eu sei que eu vou abraçar minha mãe ainda. É isso que você tem vontade de fazer de novo? Eu tenho. É a minha fé muito grande. Eu sei que eu vou ver minha mãe de volta. Tomara, né? E quem tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia ou a família a encontrar a dona Berenice, o telefone da DIG de Guaratinguetá, que está investigando o caso, é o 12-3132-4005.